Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. 13 municípios paraenses em situação de risco para o surto de dengue, zika e chikungunya. Pará é o líder no ranking de desmatamento no Brasil. A expectativa de vida dos brasileiros aumentou. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará promoveu momentos de lazer e solidariedade a crianças com câncer. Hoje é o dia do palhaço. Na entrevista de hoje vamos falar de desmatamento. E no bate-papo musical, o trabalho do Grupo Charme Caboclo. Hoje é sexta-feira, 9 de dezembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. De acordo com o levantamento rápido de índices de Aedes aegypti de 2016, divulgado pelo Ministério da Saúde, em novembro o Pará teve 13 municípios em situação de risco para o surto de dengue, zika e chikungunya e 26 em situação de alerta, entre elas a capital paraense. O Nazaré Notícias esclarece as diferenças entre essas doenças. Dengue, zika e chikungunya. Três palavras que em 2016 estiveram na boca e no imaginário do povo. Três doenças que, apesar de transmitidas pelo mesmo mosquito, têm diferenças entre si. Dengue, a característica principal é que ela é uma doença febril, febre alta, acompanhada principalmente de dor muscular, dor muscular intensa e dor nos olhos também. Os outros sintomas podem aparecer, mas são menos evidentes. No caso da zika vírus, é uma doença que ela geralmente aparece, a característica principal dela é que ela aparece com manchas na pele, um exantema, e que esse exantema aparece logo no início dos sintomas. Que pode, a pessoa pode apresentar também febre, que diferente da dengue é uma febre muito leve e muitas vezes nem aparece. Então, na zika, o que é principal sintoma são as manchinhas na pele. E chikungunya, que também é uma doença transmitida pelo mesmo mosquito, mesmo vetor, também apresenta uma febre alta e o que a diferencia da dengue é a dor articular. A pessoa sente dores que são fortes em todas as articulações. Todas as articulações podem ser comprometidas. No Pará, há 13 municípios em situação de risco para as doenças. E 26 em situação de alerta. Entre eles, a capital paraense. Estado de alerta significa... tem três indicadores, né? O satisfatório, o estado de alerta e algumas situações de risco. Belém está em situação de alerta. Isso quer dizer que a gente não está numa situação tão alarmante, a gente não tem um índice de infestação de mosquito tão alarmante que possa trazer grandes riscos. Mas a gente também não está numa situação satisfatória. Então, isso quer dizer que a gente ainda precisa se empenhar muito, né? Que a população precisa colaborar, que a gente precisa trabalhar junto para eliminar todos os focos de mosquito e evitar que as pessoas adoeçam por uma dessas três doenças. Para cada doença, diagnósticos e tratamentos diferentes. Não existe tratamento específico. Não há uma medicação que a gente possa tomar para combater dengue, zika ou chikungunya, né? São doenças que precisam de avaliação e acompanhamento. E o tratamento, ele é voltado para os sintomas. Então, é tratar a febre, tratar a dor, acompanhar, principalmente nos casos de dengue, que alguns casos podem evoluir com alguns sinais de gravidade. Então, é importante que a pessoa receba a orientação e que o médico esteja acompanhando para evitar que essa pessoa possa agravar. Então, a orientação é sempre procurar assistência médica, né? Procurar evitar tomar medicamento por conta própria, né? Porque a gente, a princípio, não sabe exatamente qual é a doença que está apresentando. Em 2016, Belém registrou até agora 2.114 casos de zika, 144 de chikungunya e 561 de dengue. Um número muito inferior ao de 2015, quando a cidade registrou 1.376 notificações de dengue. A prevenção influencia na diminuição de casos. A gente conseguiu reduzir bastante o número de casos, né? Em relação ao ano passado. Esse ano, a gente não teve casos graves nem óbitos associados à dengue. Isso é muito bom. Mas a gente tem ainda, né? Tem o vírus da zika e tem chikungunya que está circulando agora dentro do município. Então, a gente não pode relaxar, né? Nas medidas de controle. A gente precisa realmente intensificar as ações e... Não só a Secretaria de Saúde, mas toda a população de modo geral, porque isso é uma ação que envolve todo mundo. E agora vamos falar sobre imposto de renda. 771.801 declarações já estão retidas na malha fina do Imposto de Renda 2016 devido à inconsistência das informações dadas pelos contribuintes nas declarações. A Receita Federal recebeu 29.542.894 declarações do Imposto de Renda 2016. E deste modo, a quantidade de declarações retidas hoje em malha fiscal corresponde a 2,61% do total de declarações enviadas neste ano. Foi o que explicou o coordenador da Receita Federal. Para saber se está na malha fina, o contribuinte pode verificar se está no sétimo e último lote de restituição do Imposto de Renda, cujas consultas já foram abertas pela Receita Federal e podem ser feitas na página www.receita.fazenda.gov.br. Nova pesquisa do Instituto Nacional do Meio Ambiente e Pesquisas Espaciais aponta o Estado do Pará como líder no ranking de desmatamento no Brasil. A pesquisa mostra que o desmatamento na Amazônia teve um crescimento de 29% em 2016. No período de agosto de 2015 a julho deste ano, o Instituto registrou mais de 7.800 km² de desmatamento em toda a Amazônia Legal. Campeão em desmatamento, o Estado do Pará teve mais de 3.000 km² de sua área devastada, o que representa a maior taxa de desmatamento na Amazônia nos últimos anos. Já o Estado do Amazonas é o Estado que teve um dos maiores aumentos de devastação, 54% a mais que o mesmo período do ano passado. Os únicos estados que apresentaram queda no desmatamento foram os estados do Acre e Mato Grosso. E vamos continuar falando de meio ambiente. O Pará contabiliza quase 1 bilhão de reais em multas por desmatamento ilegal. No último dia 22, o Ibama apreendeu madeira ilegal na rodovia Transcametá. Uma operação conjunta apreendeu dois caminhões com aproximadamente 60 m³ de madeira e 200 m³ de madeira destruída nas serrarias que não tinham licença de operação. Isso tudo na rodovia Transcametá, próximo ao município de Baião. A operação Transcametá faz parte do rol de operações associadas ao combate ao desmatamento, como eu falei. Então, basicamente, foi identificado, baseado com dados de investigação prévia, que existiam três serrarias já embargadas, foram embargadas em 2014, reembargadas em 2015 e, mesmo assim, não buscaram a sua regularização. E existiam fortes indícios que a madeira que estava sendo abastecida das madeireiras eram advindas de duas resexes da região. Então, o Ibama, claro, com o apoio do Instituto Chico Mendes, do Exército e da Polícia Militaria do Estado do Pará, que é a nossa maior parceira aqui na região, junto com o ICMBio, fomos lá, conseguimos ir lá, flagramos a utilização de madeira legal e fizemos até a destruição das três madeireiras. Hoje, o Pará contabiliza cerca de 860 milhões de reais em multa e nem 10% desse valor foi pago. Uma análise superficial, efetivamente, o Ibama tem coibido cada vez mais o número de desmatamento. Na verdade, por mais que o desmatamento aumente, o Ibama aumentou os esforços no combate a eles. Só que aqui no Estado do Pará, além do combate ao desmatamento de forma inloco, fazendo a pistoria com helicóptero ou com a viatura, também nós estamos coibindo ações que são associadas ao desmatamento, como atividade de exploração ilegal de madeira, exploração ilegal de mineral, que também facilitam ou capitalizam o desmatamento. O desmatamento aumentou em toda a Amazônia Legal, mas apesar dos dados ainda não estarem disponíveis, a estimativa é que o Pará tenha estagnado o crime. Há um forte indício que houve uma taxa de aumento na Amazônia Legal como um todo, só que no Pará nós conseguimos também estagnar a taxa de desmatamento aqui no Estado do Pará. Entendemos que, claro, os dados não estão ainda divulgados, a gente está aguardando ainda o fechamento de todo o PROD, de todos os levantamentos do desmatamento desse ano, mas os nossos indícios da fiscalização é que não conseguimos estagnar essa taxa de desmatamento aqui no Estado do Pará. Entre os municípios com maiores índices de desmatamento estão Altamira, Portel, Pacajá, Novo Repartimento e, historicamente, Novo Progresso. Olha, atualmente houve uma migração do local do desmatamento. São principalmente as regiões sul do Estado do Pará, principalmente a região próxima à Grande Carajás, eu cito alguns municípios como Portel, Pacajá, Anapu, Novo Repartimento, e o sul da região de Altamira e também o município de Novo Progresso são os municípios que atualmente, nos últimos levantamentos, que mais têm sofrido a ação do desmatamento. E ainda falando de meio ambiente, os dados divulgados recentemente pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais demonstram que, em 2016, a Amazônia voltou a possuir a maior área de desmatamento do mundo. Diante de um cenário preocupante, especialistas do setor se reuniram nesta semana em Belém no Simpósio Amazônia Sustentável. Instituições científicas que integram a rede Amazônia Sustentável apresentaram resumos de pesquisas realizadas nos últimos anos e apontaram recomendações para tomadas de decisões que possam levar à verdadeira sustentabilidade. Eu achei o simpósio da Rede Amazônia Sustentável fenomenal, porque conseguiu reunir não só pesquisadores e os dados de sete anos de pesquisa, mas também gestores, tomadores de decisão, produtores, o governo, interno, enfim, uma série de atores da região que juntos a gente pode discutir os caminhos para uma Amazônia mais sustentável. E isso é uma oportunidade muito rara de ter esse amplo diálogo, uma discussão super rica sobre como tornar a Amazônia mais sustentável para todos nós. A rede Amazônia Sustentável pretende avaliar as consequências ambientais e sociais que as mudanças do uso da terra podem causar na Amazônia brasileira. Ao longo de sete anos de atuação, mais de 100 pesquisadores se empenham em realizar pesquisas que possam apontar caminhos para a sustentabilidade no uso da terra. Mais de 500 propriedades foram avaliadas. Discutimos os principais problemas do estado do Pará e da Amazônia, Então, alguns desses problemas aqui, só para apontar alguns, a questão da importância da regularização fundiária como um elemento central da própria regularização ambiental, a importância da consideração forte do estado, das populações tradicionais, na questão do desenvolvimento do estado. Então, se várias questões como essas, que são fundamentais, elas não forem consideradas de forma muito forte pelo estado nas questões de governança, nós não teremos o avanço em termos de sustentabilidade e da sustentabilidade que nós desejamos. Recomendações apontadas como possíveis indicadores para o uso de forma sustentável é encarar a ilegalidade com intolerância, controlar de forma mais enfática os desmatamentos, através de embargos e recursos, como, por exemplo, o cadastro ambiental rural, além de intensificar a atividade agropecuária em áreas já desmatadas. E como vimos na nota anterior, o Pará é o recordista em desmatamento no Brasil. E de acordo com a SEMAS, o alto risco de fogo ficou concentrado na região nordeste do estado e no Marajó. Na entrevista de hoje, Larissa Cristina conversa com Saulo Prado, diretor de Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Esse número de quase 500 focos de queimada aqui no nosso estado em apenas três dias parece alarmante. Mas, de acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade aqui do nosso estado, na verdade, é um número normal. Quem vai esclarecer isso para a gente é o Saulo Prado, que está aqui comigo. Ele faz parte da coordenação dessa área de meteorologia aqui da SEMAS. Deixa a gente entender, Saulo. As pessoas veem esses 500, quase 500 focos de queimada e pensam, nossa, é muito. E, na verdade, você diz que não? Na verdade, não. Porque o monitoramento que a gente faz durante o ano, a gente percebeu esse ano que, inclusive, houve uma redução de aproximadamente 30%. Se a gente considerar o período de até 21 de novembro, e comparando com 2015, houve uma redução até que aceitável, em função do retorno das chuvas em algumas regiões específicas, principalmente a região do sudeste do Pará, onde as atividades relacionadas a incêndio, a queimadas, que utilizam queimadas, é muito grande, houve uma considerável redução. Esses focos foram registrados em 66 municípios do Pará. Os principais deles foram Mojú, a gente tem novo repartimento, e Acara. Como é que fica, Saulo? Essas queimadas, elas são registradas? Por que motivo? Nessas áreas especificamente? Principalmente porque está havendo uma mudança de padrão dentro desse período de tempo. A gente saiu de três ou quatro meses muito secos no sudeste do Pará. Agora já está iniciando o período chuvoso no sudeste, na região sul do estado em geral. E o que acontece? Esse padrão de queimadas vai subindo para a região norte, atingindo principalmente a região nordeste, Baixo Tocantins, como são esses municípios citados, e vai se estender até a região do Baixo Amazonas. Geralmente, esses municípios, ou na verdade, esses agricultores fazem essa queimada. Por que motivo? Bom, muitas vezes é porque é o único meio viável de se fazer uma limpeza do terreno. Às vezes o terreno chega a 100, 200, 300 hectares, 1.000, 4.000 hectares. Então, não há uma viabilidade, por exemplo, de se usar um trator para fazer uma limpeza a mais, que não exija queimada. Então, a questão da limpeza do terreno via queimadas, ela só chega a ser uma preocupação quando ela foge do controle. Foge do controle e vai atingir, por exemplo, unidades de conservação e áreas indígenas. E justamente é aí que entra o trabalho da Secretaria, ficar acompanhando essas pequenas queimadas para ver se fogem desse controle do agricultor? Exatamente. A nossa análise, além de espacializar os focos de incêndio, a gente associa também com a situação meteorológica no período, na região. E também a gente mapeia que unidades de conservação estaduais esse incêndio pode atingir. Os nossos boletins, eles são tanto divulgados no nosso site e também eles são divulgados para a Defesa Civil para a tomada de decisão no sentido de procurar debelar esses focos de incêndio. Agora, Saulo, já foi divulgada a notícia que 2016 pode ser o ano mais quente já registrado, teria aumentado alguns graus Celsius e tudo nas temperaturas. Esses focos de queimada, desmatamento, contribuem para isso, para a questão climática, aumentar as temperaturas? Na verdade, são mais as situações climáticas externas de escala global que influenciam, que agravam a situação de focos de queimadas. As queimadas em si, elas podem influenciar mais em escala local, mas as escalas planetárias são determinantes para se criar um ambiente propício para a formação dessas queimadas. E justamente nessa escala local, qual o principal pejuízo, por exemplo, para os moradores desses municípios? Bom, se tratando de queimada, vai desde simples desconforto ambiental até dispersão de poluentes. Quando tem muita queimada, tem muita fumaça, isso acaba virando um problema de saúde pública em certos núcleos rurais. E assim, Saulo, esse ano de 2016 aqui no nosso estado, como é que a gente pode avaliar, não só essa questão climática relacionada às queimadas, mas como foi durante todo esse ano? A gente avalia como um ano, digamos assim, de recuperação. É o ano que as chuvas voltaram a ficar mais regulares e estamos com uma tendência de até que haja um pouco de aumento de chuva acima do que se espera para o próximo ano. Inclusive, os principais rios aqui do estado, o Tocantins, o Araguaia, já estão em tendência de subida e isso pode ajudar na questão de navegabilidade. Uma vez que, no período menos chuvoso, o nível do Tocantins chegou, por exemplo, até duas semanas, um metro e meio do seu nível normal. Agora já está tendo, apresentou nos últimos dias, um atímido aumento de um metro, mas a tendência é que até meados de dezembro, janeiro, ele volte a um patamar mais aceitável no ponto de vista da navegação. No censo comum, a gente observa que as chuvas, o tradicional inverno amazônico, ele tem chego cada vez um pouquinho mais tarde. A meteorologia, ela confirma isso? Sim, de certa forma, sim. Às vezes, a gente sente o aumento na nebulosidade, porém, não necessariamente se traduz em chuva. Então, o que a gente tem notado é que esse aumento de nebulosidade, muitas vezes, causa um tempo mais abafado do que o que a gente já está acostumado a sentir. Mas, nesse ano específico, nós acreditamos que, em meados de dezembro, a partir do dia 15, as chuvas já tornem a ser mais regulares. Só que, como você mencionou, a previsão também é de marés altas, novamente, nesses períodos de março, de abril? Exato, exato. Quando há uma conjunção entre Maraia Alta e uma grande quantidade de precipitação, sempre acontecem aqueles transtornos relacionados a inundações, principalmente na área urbana da cidade, na região urbana. Tá certo. Saulo, quem quiser acompanhar um pouquinho desses boletins, os dados oficiais divulgados sempre pela SES, mas encontra onde? Isso. Os boletins estão divulgados no nosso site, www.semas.pa.gov.br, na sessão de boletins de queimadas. Além da nossa análise de queimadas, a gente tem a nossa página de previsão do tempo, que fica no site também. Tá certo. A gente agradece a sua presença aqui com a gente no Nazaré Notícias. Eu lembro que, se você tiver dúvidas ou quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, você pode enviar para o nosso WhatsApp, o número é 98802-3444. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, coordenador Saulo. O Corpo de Bombeiros suspendeu no início da noite desta quinta-feira e retomou na manhã de hoje as buscas pelos desaparecidos no naufrágio de uma lancha no Rio Pará, ocorrido na tarde da última quarta-feira. Dez pessoas são consideradas desaparecidas até o momento, mediante informações prestadas por familiares e amigos dos passageiros, mas não há informação oficial sobre o número de passageiros e tripulantes da embarcação. Uma morte foi confirmada, segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará. A embarcação seguia de Belém para o município de Ponta de Pedras, no arquipélago do Marajó, e naufragou por volta das 16 horas durante a travessia da Baía do Marajó entre as cidades de Barcarena e Ponta de Pedras, devido à forte maresia. As pessoas que estavam, aliás, as pessoas que estejam com familiares desaparecidos podem ligar para o telefone da Defesa Civil no número 98899-6323. É notório o aumento no número de restaurantes de comidas japonesas aqui em Belém, assim como na maioria das cidades brasileiras. Com o objetivo de fomentar essa cultura, a Associação Brasileira de Restaurantes, em parceria conjunta com a Associação Pan-Amazônica Nipo Brasileira, Consulado do Japão e SEBRAE, realizaram uma programação especial na última quarta-feira. O evento aconteceu no SEBRAE e apresentou a cozinha saudável japonesa e um workshop com demonstração de dois pratos japoneses. A comida japonesa tem se destacado cada vez mais no Brasil e na capital paraense. É um mercado que vem crescendo, vem se desenvolvendo, a população cada vez mais vem se adaptando e consumindo os produtos da gastronomia japonesa. A mistura da variedade de legumes, verduras e mariscos, além de ser uma alimentação saudável, contribui para a procura cada vez mais frequente dos pratos, um paladar que agrada diversas culturas. Divulgar a culinária japonesa no seu da sociedade paraense aqui, belenense, eu acho que é muito bom. E nós estamos vendo que em Belém nós temos mais de 60, 70 pequenos restaurantes que os próprios brasileiros estão fazendo. Os participantes ainda aprenderam a fazer o preparo correto de alimentos crus, prezando pela higiene e a conservação correta. Os taxistas de Belém já começaram a cobrar bandeira 2 em todas as corridas. A medida vale para todo o mês de dezembro e é amparada pelo artigo da Lei Municipal 8237, de 2006, que libera a utilização da bandeira mais cara como uma forma de compensação, já que a categoria autônoma não recebe 13º salário. Marcos, com a bandeira 2 fixada para o mês de dezembro, os usuários passam a pagar a taxa reajustada em qualquer dia da semana e em todos os horários. O valor do quilômetro rodado varia de R$ 12,96, que é a bandeira 1, para R$ 3,56 na bandeira 2, o que, de acordo com o sindicato dos taxistas do município de Belém, equivale a um aumento de 17,42% no total. Maíra Leal para o Nazaré Notícias. E o Departamento de Trânsito do Estado do Pará promove neste sábado e domingo mais uma etapa de atendimento itinerante de serviços da Carteira Nacional de Habilitação em cidades do Estado do Pará. Recebem o serviço os municípios de Toméaçu, Uruará, Conceição do Araguaia e São Geraldo do Araguaia. O atendimento itinerante consiste em três etapas. Na primeira visita, são feitos os exames médico e psicotécnico e, em seguida, a equipe do DETRAN retorna com a segunda fase, que abrange a legislação ou teórico. A visita final corresponde à terceira e última fase, que são os exames práticos de trânsito. Foi divulgado pelo IBGE mais um relatório sobre a expectativa de vida dos brasileiros e, segundo a pesquisa, a probabilidade é que os nascidos em 2015 cheguem aos 75,5 anos. A pesquisa tomou como base o fator previdenciário e aponta um crescimento de 0,3% na expectativa de vida dos brasileiros. Com relação ao ano passado, o número equivale a, pelo menos, mais três meses e 14 dias de vida. Segundo a análise, a esperança de vida continua sendo maior entre as mulheres do que entre os homens, já que os dados mostram que a expectativa de vida entre o público masculino ficou em 71,9 anos e entre o público feminino em 79,1 anos. E nós lembramos que você pode interagir aqui com a produção do Nazaré Notícias. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. Basta enviar mensagens pelo WhatsApp, o número é 98802-3444. E você acompanha ainda nesta edição. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará promoveu momentos de lazer e de solidariedade às crianças com câncer. Hoje é o dia do palhaço. E no bate-papo musical de hoje, o trabalho do grupo Charme Caboclo. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora falando de solidariedade. Aqui em Belém, crianças atendidas pelo Hospital Oncológico Infantil Otávio Lobo puderam participar de um dia diferente. Um evento promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará, em parceria com diversos órgãos e empresas, promoveu brincadeiras, momentos de lazer e de solidariedade com as crianças. Aos 10 anos, Guilherme é uma das crianças atendidas pelo Hospital Oncológico Infantil Otávio Lobo. Ele trata uma leucemia que o acometeu há dois anos. Fazendo Deus, Deus ajuda, todos os meus coleguinhas, eu, apesar de tudo, ele ajuda. E cada dia mais está sendo uma vitória. Guilherme e mais 20 crianças do hospital participaram de programação realizada pelo Corpo de Bombeiros e Parceiros. Na manhã desta quarta-feira às sete, a ação acolheu também adolescentes que sofreram o escapelamento. O início da ação era com a intenção apenas de doar cabelos. A gente fazia uma campanha para doarem cabelos para o hospital e para as crianças também que foram escapeladas. Mas a ação foi crescendo e a gente tomou proporções muito boas. E a gente observou que a nossa grande ação, na verdade, é a gente conseguindo tirar as crianças do hospital, fazendo essas terapias externas, a gente dá uma animada, dá um resultado muito maior no tratamento delas. Antes de falar sobre o trabalho propriamente dito, dizer que esse trabalho é desenvolvido por um grupo. Um grupo que tem integrantes tanto do Corpo de Bombeiros como da sociedade civil. Então esse grupo se uniu e também agregou a instituição CBM nesse propósito. E o propósito é justamente oferecer felicidade. Um momento lúdico para que as crianças saiam de um ambiente que eles vivem tão cheio de problemas e venham se divertir. A ideia de hoje é justamente dar diversão, dar alegria, dar amor. Além do que eles já têm, mas de uma forma diferenciada. Para a gente a importância de ações de humanização é tirar o foco do tratamento. É um tratamento muito pesado, é o nosso combate do câncer infantil juvenil. Então tirar elas do ambiente hospitalar, como nesse passeio externo, é tirar o foco da doença. É trazer para elas um momento onde elas possam ter só descontração, alegria, trazer mais humanização para o tratamento delas. E a solidariedade não vem só dos adultos. A pequena Ana Vitória, de 4 anos, deu um exemplo de amor ao próximo. O que tu vai fazer hoje? Cortar o cabelo. Por que tu vai cortar o cabelo? Vai dar para a coleguinha. A doação é uma promessa dos pais de Vitória, feita quando a menina nasceu. Sim, eu tive uma gravidez complicada, uma gravidez de risco. Aí a minha filha nasceu prematura, ela ficou dois meses na UTI. E durante ela estar se prendendo na UTI, rasparam a cabecinha da minha filha. Então quando eu vi aquilo, aí doeu muito no meu coração, entendeu? Aí eu fiz uma promessa que eu ia deixar o cabelo dela crescer, que durante a vida dela eu só ia cortar o cabelo dela quando chegasse na bunda, pela bunda. E eu ia doar o cabelo dela para alguma ONG, para as crianças, as calpeladas, alguém que precisasse do cabelinho dela. A gente estava conversando a respeito disso e ela estava próxima, ela ouviu. E ela disse que queria doar o cabelo para uma coleguinha. Aí apareceu essa oportunidade, aqui no quartel, aí eu liguei para a dona Vilma. A dona Vilma, a minha filha quer doar o cabelo. Ela disse, quer mesmo? Eu disse, quer. Ela vive falando. Disse, então tá, aí apareceu a oportunidade. Você traz ela, digo, na hora. Aí ontem ela me perturbou, queria vir, queria vir, disse minha filha, é só amanhã. E para a minha surpresa, de manhã cedo ela acordou, que ela andou de acordar cedo, já querendo vir. O cabelo de Vitória será destinado às vítimas de escapelamento. Pessoas como a Keila, que vem na peruca, um incentivo para recomeçar a vida após o acidente. Durante a ação, a jovem comemorou seus 15 anos. A manhã recreativa também contou com muita música, brincadeiras, um passeio pelo Corpo de Bombeiros e a presença ilustre do Papai Noel. O resultado só podia ser um. Alegria. Que eu me sinto bem, meus coleguinhas, a gente faz parte das brincadeiras. Que no hospital só sofrimento, essas coisas, mas apesar de tudo, tá tudo bem. Enquanto muitos reclamam da saúde, que reclamam da vida, reclamam da crise, muitos, como as crianças, estão brigando pela saúde, né? Estão brigando pela vida. O índice de preço ao consumidor amplo, o IPCA, considerado a inflação oficial do país, desacelerou de outubro para novembro, segundo informou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística. E é o menor índice para os meses de novembro desde 1998, quando registrou queda de 0,12%. O resultado de novembro foi influenciado pelo aumento da queda do preço dos alimentos, como feijão carioca, além do tomate, que durante meses foram considerados os vilões da inflação e a batata inglesa. Alunos da Escola Estadual Magalhães Barata participaram de oficinas de comunicação promovidas por jornalistas da Secretaria de Estado de Comunicação. Eles aprenderam técnicas de webjornalismo, rádio, grafite e jornal impresso. Os alunos tiveram o primeiro contato com câmeras jornalísticas. Através do projeto Bizu, servidores da Secretaria de Comunicação do Pará incentivam os estudantes a produzirem conteúdos voltados à democratização do acesso à informação. Ao final das oficinas, os alunos saem capacitados a produzirem um jornal, um programa de rádio, um blog, vídeos para a internet ou qualquer outra forma de interação. Na Escola Estadual Magalhães Barata, os integrantes da rádio receberam conhecimentos para aprimorar a linguagem do rádio dentro do ambiente escolar, fomentando a criação de programetes radiofônicos. Você pode aparecer aqui no Nazaré Notícias. É só enviar para o nosso WhatsApp fotos junto com o seu présepio ou sua árvore de Natal. Envie e nós mostraremos aqui toda quarta e sexta-feira durante o mês de dezembro. Nosso WhatsApp é o 988023444. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. Em Taituba, oeste faraense, a previsão é de tempo fechado, com pancadas de chuva durante o dia. A temperatura mínima prevista é de 26 graus, com máxima de 29. No município de Redenção, o sol aparece entre nuvens, com possibilidade de chuva fraca. A temperatura mínima estimada é de 24 graus e a máxima de 30. Já em Macapá, a capital do Amapá, a previsão é de tempo encoberto, com pancadas isoladas de chuva. A mínima prevista é de 23 graus e a temperatura máxima de 31. Hoje é o dia do palhaço e para homenagear esses amigos da alegria, vamos acompanhar uma reportagem especial sobre os palhaços trovadores. Uma trupe que há quase 20 anos traz a arte do circo para a população belemense. O riso é natural, expressa alegria, felicidade. Mas fazer rir é uma arte. É o trabalho dos palhaços trovadores, que aliam o humor às técnicas teatrais, valorizando a cultura popular. A gente tem como proposta trabalhar essa linguagem do palhaço, do Cláudio, que é uma linguagem bem específica, do ator. Então o grupo é pioneiro nessa linguagem na cidade. A ideia é criar um novo espaço, além do trabalho de ator e de palhaço, a gente tem essa nossa sede aqui, a Casa dos Palhaços, onde a gente abre espaço como mais um território de teatro da cidade, onde podem ser desenvolvidos os nossos trabalhos e de outras pessoas, sempre que possível, que trabalham com essa linguagem também, para a gente poder ampliar cada vez mais o trabalho do palhaço na cidade e no Brasil. Ao todo, o grupo reúne 16 membros. São artistas que buscam na arte circense trazer alegria ao público. A maioria encarna o personagem durante o espetáculo, porque no dia a dia segue outros caminhos. Alessandra é terapeuta ocupacional e romana nutricionista. Mas o amor pela palhaçaria foi maior. O palhaço, ele é a gente, né? A gente diz que ele é a gente triplicado. É como se colocasse uma lupa assim e passasse um raio-x. Ele faz com que a gente se revele, se conheça melhor e vai descobrindo as nossas fraquezas, os nossos ridículos, que a sociedade costuma fazer com que a gente deixe bem escondidinho lá no cantinho, no quarto escuro. Então, o palhaço libera a gente para que a gente possa fazer o que quer fazer. O grupo estuda a história do teatro, do circo e do palhaço, assim como os elementos da cultura popular, para compor os espetáculos. As trovas estão presentes em quase todas as apresentações. Estou zangada contigo. Não pretendo mais te ver. Os beijos que tens comigo, pretendo te derrubar. Parece troça, parece. Mas é verdade patente. A gente nunca se esquece de quem se esquece da gente. Tu podes não me querer, tu podes me desprezar, mas não podes me queiras impedir-me de te amar. O Palhaço Trovador surgiu esse nome por conta de uma das características dos nossos espetáculos, do nosso processo criativo. As trovas, essa maneira de fazer, sempre são momentos que introduzem uma cena ou finalizam uma cena. Ou então participam de uma construção cênica. É um elemento que está sempre recorrente nos nossos espetáculos, no nosso processo criativo. Além da apresentação de espetáculos, o grupo participa de eventos e ações filantrópicas. A Associação Cultural Palhaços Trovadores surgiu em 1998 como núcleo de pesquisa na linguagem do palhaço. Em outubro de 2010, após inúmeros espetáculos e campanhas realizadas, o grupo conseguiu inaugurar sua casa. Esta sede, doada pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará. É aqui que o grupo realiza os ensaios, desenvolve os projetos e até ministra oficinas. Os principais projetos dos Palhaços Trovadores são palhaçadas de quinta, que acontece toda a última quinta-feira de cada mês. O outro projeto também que abre as portas para outros artistas, outros grupos de Belém, é o projeto Tem Gente na Casa. E o outro projeto é o projeto de pesquisa de extensão do diretor Marto Maués, que acontece uma vez por semana aqui na Casa dos Palhaços. E a gente vai estar preparando uma oficina bem legal para as crianças de acrobacia, de tecido e trapézio. E a gente vai abrir mais oficinas também no decorrer da nossa vida aqui na Casa dos Palhaços. A casa é aberta a patrocínios, incentivos e principalmente ao público. E agora você acompanha a Agenda Cultural para este final de semana. E na noite de hoje, o Grupo Folclórico da Amazônia promete não deixar ninguém parado ao som do carimbó. O grupo se apresenta na área externa do Armazém 2, da Estação das Docas, a partir das seis e meia da noite. A entrada é gratuita. O Centro Cultural Sesc Boulevard recebe a exposição Com Quantos Paus Se Faz Uma Canoa. A exposição do artista Marcelo Lobato apresenta resíduos de embarcações naufragadas e propõe mostrar como o tempo faz modificações no cotidiano. A visitação será até o dia 14, sempre de 9 da manhã às 6 da tarde. A entrada é franca. Já quem passa pela Avenida Presidente Vargas pode conferir a exposição Orgânicos de Luciano Magno, no Espaço Cultural Banco da Amazônia. A mostra apresenta registros em fotografias e vídeos que revelam uma pesquisa focada no corpo em ações performáticas. A exposição pode ser vista de segunda a sexta, de 9 às 15 horas da tarde. A entrada é franca. Belém recebe a segunda edição do Festival Toró. O evento é voltado para a produção audiovisual de estudantes e alunos de cinema. O Sesc Boulevard, em parceria com o Núcleo de Produção Audiovisual da Universidade Federal do Pará, apresentam a segunda edição do Festival Toró. A edição conta com mostras de curtas-metragens, oficinas e workshops na área de cinema e audiovisual. A programação inclui ainda mostras de filmes premiados em outros festivais universitários. As obras estão organizadas em diversas categorias, como documentário, ficção, videoclipe, vídeos experimentais, dentre outros. Ao todo, são 47 produções que participam do festival. As exibições do Toró vão ocorrer até o dia 11, no Centro Cultural Sesc Boulevard. A programação tem horários variados e pode ser acompanhada através da fanpage do festival no Facebook. A entrada é gratuita. No nosso bate-papo musical de hoje, vamos mostrar um dos mais tradicionais ritmos da nossa região. Caroline Guimarães conversou com integrantes do grupo Charme Caboclo. Nada melhor do que começar o nosso final de semana com a cara do Pará. Esse sol forte e um ritmo que é bem típico da terra. O carimbó, patrimônio cultural e material do Brasil desde 2014. E aqui são muitos os grupos que fazem esse ritmo. Um deles é o Charme Caboclo, que está aqui comigo hoje com a Rita Sena, que é coordenadora, é folclorista. E quem coordena esse grupo, Rita, muito obrigada por estar aqui conosco. Um grupo que já existe há 18 anos. Isso, desde 1998 que a gente está aí fazendo folclore e levando a nossa cultura. Como foi que surgiu o grupo, Rita? Olha, ele surgiu na Pratinha, em 1998, como eu já disse, numa comunidade chamada Sagrado Coração de Jesus. Na época da festividade a gente não tinha atração, ensaiamos alguns jovens da própria comunidade, do movimento jovem. Fizemos três danças e de lá para cá nunca mais paramos de dançar. Fizemos três danças e de lá para cá nunca mais paramos de dançar. Você me explicava há pouco que o grupo já passou por diversas mudanças, as pessoas já entraram, já saíram, famílias se formaram nesse grupo. É bonito de ver isso. É bonito, é o que faz o nosso coração aquecer e continuar na luta, levando folclore, que não é, nunca foi fácil levar. E dentro dele entrou pessoas, crianças, adolescentes, hoje já são adultos, pai, mãe de família, são jovens, bonitos, né? A gente que era estudante já é trabalhador, já ajuda dentro do grupo. Então, para nós é muito gratificante saber que estão conosco. A luta de madrugada Qual são as dificuldades de fazer o carimbó aqui no estado? Olha, além da gente não ter o poder público a nosso favor, infelizmente a cultura, embora muito rica e linda, de tudo, nosso alimento, nossas danças, nosso ritmo, tudo é maravilhoso. Infelizmente, a gente não tem esse apoio. Essa é uma das maiores dificuldades. Além das outras culturas que nós abraçamos muito, como é o funk, o pagode e todas as outras coisas que não são nossas, são abraçadas pelos jovens hoje. E a gente precisa manter, com esses próprios jovens dentro do bairro, fazer com que eles gostem, com que eles aprendam, sintam amor pela nossa história, pela nossa cultura. Essa é uma dificuldade muito grande. Foi um prazer conversar com você, conhecer a história do grupo. É realmente um grupo muito bonito, que a gente possa encerrar também a nossa sexta-feira e começar o nosso final de semana com esse sentimento de valorizar cada vez mais a nossa cultura. Muito obrigada, viu? Eu é que agradeço. Mais uma vez a oportunidade de ter sido escolhida entre tantos outros grupos, né? Muito bem. E se você é de casa, assim como eu, gostou desse bate-papo e também das matérias exibidas hoje aqui no Nazaré Notícias, pode acessar o nosso site, que é www.fundacionazaré.com.br, ou então a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tchau, tchau.